Confúcio Confúcio é um homem que quer Que o povo veja seu sonho se realizar É alguém que sente o prazer No sorriso de um pai Vendo o filho se alegrar Rondônia que era um homem assim Que trabalha e que lutou como um de nós Que vê o privilégio em servir Em representar É um amigo em nossa voz É 15 É Confúcio Em seu coração Nosso povo não esquece É 15 É Confúcio O governador Que Rondônia merece Nós vamos ganhar esta eleição Coragem, força e fé Mostram quem Confúcio é Homem de determinação Que veio para transformar Nosso estado em um lugar Exemplo pra toda nação É 15 É 15 É Confúcio Em seu coração Nosso povo não esquece É 15 É Confúcio Um governador Que Rondônia merece Confúcio é 15 Um novo governador Confúcio é 15 Uma nova Rondônia Confúcio é 15 Vamos assim meus amigos Ganhar estas eleições Confúcio é 15 Confúcio 15 Governador Confúcio é 15 Confúcio é 15